AAAAAAAH! Não tô conseguindo controlar meus pinteleis! Ai, eu sou muito forte, estou histérica, louca! Eu estou naqueles dias e eu preciso de alguém pra conversar, comer chocolate... Ai, ai, ai! E poder, sei lá, trocar uma ideia de... Ai, que... Uma ideia assim de marido e mulher que ninguém mete a colher. Quer saber? Não tem um bananão! Ele só tem tamanho! Eu tô afim de encontrar um homem mais forte e que tenha mais responsabilidade e que mande muito bem no sofá! Olha só! O que eu vou fazer? Eu vou atrás do amor da minha vida! AAAAAAAH! AAAAAAAH! Eu tô aguentando meus poderes e eu quero esmagar! Eu quero esmagar! Eu quero esmagar! Ai, graças a Deus, eu sou pilota de helicóptero e tenho carteirinha pra poder andar pra lá e pra cá com a Larissinha! Que é o nome desse meu helicóptero! Agora eu vou lavar a Larissinha e a gente vai encontrar o Homem-Aranha! Vamos lá, Larissa! Gira, filha, gira, gira e fica bem quentinha! Uhuuu! Larissa, boa! É, galera, parece que esse Hulk tá bem louca! Então bora acompanhar esse vídeo aí pra ver o que vai rolar! Eu fiquei sabendo que o Hulk vai acabar espionando ela e vai ser muito legal! Ah, Hulk está muito chateado porque esse Hulk não dá bola mais pra Hulk! Se Hulk simplesmente abandonar Hulk e não querer beijar e nem ser minha namorada a mais! Hulk está muito chateado e tristonho! Ah, o que Hulk poder fazer pra salvar ela? Hum, Hulk achar que pode tentar ligar pro WhatsApp! Ah, deixa eu ver, tá chamando! Tum! 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 Ah, droga! Ela não me atendeu! Hulk está muito triste! Hulk ser um fracassado! Hulk não ter jeito com as mulheres! Se Hulk ser amor da vida de Hulk e Hulk querer tanto ela e nada disso dar certo! Ah, Larissinha! Ah! Chegou que estar aqui! Grandalhão! Não acredito! O que você está fazendo no meu park preferido? O Central Park! Ah, gente, não! Eu estava aqui porque eu estava colhendo umas flores! Ah, flores! Não! Adeus, homem romântico! Tchau pra você, Larissa! Decolar e voo! Ah, droga! Hulk ser fracassado! É, galera! Coitado do incrível Hulk! Pelo que eu vi no vídeo de hoje, parece que ele vai acabar espionando a She-Hulk! Então, valeu o que ele vai acabar descobrindo nessa espionagem aí! Espero que não seja nada tão grave, né? Porque, sei lá, a She-Hulk era pra ser uma super heroína! Apesar dela estar meio maluca com os seus poderes! Mas, bora acompanhar essa letra final! Lembre-se, no canal BigGames tem três vídeos todos os dias! Três vídeos super divertidos! Então, se inscreve! Vai deixando o seu joinha! E bora ver o que o Hulkzão vai fazer agora! Ah! Agora! Hulkzão vai espionar! She-Hulk com esse carro! Ah! Sai daí, senhor! Dá licença! Hulk precisar mais do que você! Hum! Carro apertado! Carro apertado pra Hulk! Ah! Hulk atrás de Larissinha! E atrás de She-Hulk! Para descobrir o que ela vai fazer sem Hulk! Ah! Larissa! Tô soltando fumaça! Ai! Ai! Será que a gente consegue pousar na praia, Larissa? Ai! Larissa Manuela! Não! Ai! Meu Deus do céu! Eu machuquei a Larissinha! Ai! Não acredito! Que você tá em chora, filha! Chora pro contatinho! Chora pro privado! Ai! Ai! Eu não sei! Alguém vai ter que me consolar nesse dia tão difícil, olha a porta da Laricinha A porta da Laricinha, sabe pra quem eu vou ligar pro Homem-Aranha Atende Alô, alô, olha esse ruta Homem-Aranha Isso, eu mesmo, meu amor, e aí como é que você tá? Ai, eu tô triste e toda sequelada Ai, Laricinha acabou explodindo, Homem-Aranha Mentira, você perdeu seu helicóptero Ai, como que você sabe que a Laricinha é o meu helicóptero? Ah, você me falou semana passada que a gente foi tomar café no estar lá Eu nem lembro, eu sou, como que eu posso dizer, eu sou muito surtada E eu preciso da sua ajuda porque a Laricinha explodiu aqui no pia Perdo da montanha-russa Tá bom, eu vou aí, mas e se o Hulk descobrir? Ai, tá com medo dele? Ah, eu tô, ele é grandão, né? Ah, mas você só consegue soltar a teia e jogar a teia na cara dele e ele vai ficar cego Ah, então tá bom Ah, eu venho pra ir então, Chihuk, até mais Tchau, bebê, até mais tarde, te aguardo, hein, te aguardo Ah, você que me espere, agora eu que vou falar, você vai tomar, hein, Homem-Aranha Ah, Hulk está chegando na localização do GPS, onde a Chihuk está? Chihuk era pra estar aqui Olha, Laricinha está quebrada Então, minha mulher, vem cá, vem cá, minha mulher, vem aqui Larissa acabou de cair aqui, ó, tá vendo? Ai, meu Deus Droga, ela está como aquele marginal daquele Homem-Aranha Ai, mas Chihuk, como você conseguiu quebrar a Laricinha tão assim? Ela era tão resistente Caramba, eu estava tão alucinada que eu não vi nada na minha frente Quando eu menos esperei, bati nessa porcaria dessa montanha Russian Ai, meu Deus, Chihuk, você tem que ficar mais calma Quer um beijinho pra acalmar, meu bem? Ah, mas espera aí, deixa eu analisar o perímetro Não, a gente tem que... A gente está querendo beijar o ar aí, filho? Ah, eu estou, eu estou Tá, deixa eu chegar perto e fazer aquela animação, né, porque tem que ter animação Ai, caramba, vem, meu bebê Vem, vem, vem Ai, que delícia Vamos esse vagabundo Agora eu tenho uma surpresa pra você Você conhece a Viúva Negra? Ah, então, será que ela está com o Homem-Aranha? Conhece a Viúva Negra, né, amor? Sim, conhece, conhece a Viúva Negra A Viúva Negra, quando ela casala, ela mata o seu companheiro E é isso que eu vou fazer Ah, ah Toma Ah, droga Chihuk está hipnotizada Chihuk mataram o Homem-Aranha Uhul É isso que faz, agora eu tenho que dar um jeito de dar um fora daqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sorte que ela não vê, Hulk Ai, caramba, o Homem-Aranha é morto por causa de Hulk Hulk ligar pras autoridades policiais prenderem Chihuk Ai, 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 quer saber? Hulk vai perseguir Chihuk e vai explodir ela pra derrotar ela de uma vez por todas Pega, ela vai pegar Volta aqui de Hulk, meu carro Ah, Hulk, ah, o que você está fazendo aqui, grandalhão? Você vai ser presa, toma Ah, meu Deus do céu Chute, esmagador do Hulk Eu estou precisando de outra, eu estou precisando de outra Toma, vai cair no chão e agora você vai ser presa Aqui, a Larissa vai voar Eu consegui outra Larissa, não me exploda, por favor Ah, não Ah, toma Ah, você me matou, grandalhão, eu confesso Galera, conseguimos derrotar aqui, quero dizer O Hulk conseguiu derrotar este Hulk e salvou o dia Quero dizer, salvou não né, porque o Homem-Aranha morreu e não tem como ressuscitar Mas é isso, espero que vocês tenham curtido Deixe seu like, se inscreve Até a próxima brincadeira no canal Brick Games Tchau